Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num lugar bem diferente que o programa Nossa Casa, Nossa Equipe, não tem por costume de fazer. Eu estou no estúdio do Arquitetura, de duas meninas lindas, jovens, recém-formadas. Recém-formadas já fazem uns dois anos. Da Giovana Cordeiro, ela é arquiteta, e também a Larissa Moreno, que é arquiteta. Olha, essas duas já estão dando o que falar. Isso é muito gostoso, isso nos deixa muito felizes por saber que pessoas queridas e amigas já estão fazendo sucesso. Às vezes eu me pergunto assim, como que está a área da arquitetura? Se tantos formandos, pessoas que estão aí já no mercado de trabalho, tem espaço para todos? Ou você tem que sair da cidade, você se formou, tem que sair da cidade para trabalhar em outro estado, até mesmo, talvez, em outro país? Como está a nossa área da arquitetura? E é tão gostoso poder falar de arquitetura, né? Você tem a sua empresa, está pensando em montar a sua empresa, daí já vai lá, já faz todo o projeto bonitinho. É um sonho, não é? É um sonho realizado. A casa é a mesma coisa, é a casa dos sonhos. Se não dá para fazer a casa dos sonhos, mas dá para fazer a reforma dos sonhos também. Tudo se dá um jeitinho. E com essas duas, o anjo da guarda da arquitetura, elas fazem milagres. Elas fazem muitas coisas boas que eu tenho certeza absoluta que vai agradar vocês. Lá no finalzinho a gente deixa o telefone delas, tá bom? Para vocês entrarem em contato. Então nós vamos conversar. Vamos para o nosso lado direito, porque eu sempre falo que nós somos da direita. Larissa Moreno. Vamos falar um pouquinho com ela a respeito do trabalho dela. Gente, tem uma carinha de 15. Eu aqui estou servindo de bisavó para ela já. Tudo bem com você? Tudo certo, anjo. Obrigada por vir aqui hoje. Ai, que gracinha. Você, a tua formatura aconteceu quando? Que ano? A gente se formou em janeiro de 2017, mas a colação de grau foi em dezembro de 2016. A gente terminou em dezembro de 2016. Em 2017 estávamos formados arquitetas. Vocês já vão observar tudo a fundo aqui, né? Olha só, gente. Lindo, lindo. O que que levou você, Larissa, a fazer o curso de arquitetura? Eu acho que eu sempre fui apaixonada pela área de design, por essa beleza da decoração, pela construção. E quando eu entrei, estava sempre em crescimento essa área. Eu achei muito incrível como você podia tornar tudo mais bonito, tudo mais ambientado e encantador. E daí eu fiquei apaixonada, desde sempre. Quando eu entrei no primeiro ano, eu já estava completamente louca pelo curso. Você e a Giovana, é isso, né? Isso. Vocês estavam na mesma turma? Na mesma turma. Agora, o que levou vocês duas? Não sei. Quando a gente começou, os primeiros anos, a gente não era tão próxima. Os dois primeiros anos, a gente não se conhecia, mas não éramos tão amigas. Aí, a partir do terceiro ano, você começa a fazer mais projetos com colegas. E a gente se juntou e, desde então, nos separou mais. Éramos três. Eu, ela e uma colega nossa, que já se mudou, está trabalhando em outra cidade agora. Mas se tivesse, estaria aqui também. Estaria aqui também. Vai duas, vai três, né? Então, tudo bem. Tudo bem. E você? O que levou você a fazer o curso de arquitetura? Também é o que? A gente falou que gosta, também. Bom, eu também adoro isso, viu, gente? Eu gosto mesmo. Eu gosto de decoração, eu gosto de artesanato, eu gosto de peças decorativas, eu gosto de tudo. Eu entrei aqui, a primeira coisa que eu vi foi um aparador amarelo, porque eu também tenho um. Olha, eu acho que eu me apaixonei realmente pela arquitetura durante os cinco anos de faculdade. Eu gostava, mas antes eu pensava em exercer outra profissão. Enquanto eu... O que, por exemplo, você sonhava? Eu queria fazer odontologia, que é totalmente diferente. Mas eu falo que era mais uma coisa de criança, que veio desde quando eu era bem pequenininha. E daí eu fui vendo a minha personalidade, conforme o tempo ia passando. Eu notei que o que eu gostava mesmo era chegar num ambiente e sentir o que ele podia transmitir pra mim. Então eu pensei assim, nossa, eu posso encontrar isso em arquitetura. E foi assim que eu fui me apaixonando pelo curso. E quando chegou no segundo ano, eu já tava apaixonada e não me imaginava mais em outra faculdade. Desde então, a arquitetura é a minha vida. Vocês fizeram a faculdade onde? Na Unipar, aqui de Morão. E a gente se conheceu lá e virou muito amiga. Eu acho que a faculdade proporcionou muita coisa pra gente, sabe? É gostoso que você vai tendo afinidade, né? Sim. Os pensamentos parecidos, né? Começar a trilhar o mesmo caminho. Eu gosto disso, eu também gosto. Então trilham o caminho juntas, que não tem por que dar errado, né? E a gente sempre teve essa sintonia de, mesmo quando as opiniões são diferentes, a gente entra num acordo. É isso. Sim. A gente nunca teve uma discussão ou algo assim. Sempre foi, ah, você pensa de tal forma, eu penso de tal forma. Mas e se for um meio termo, né? Você gosta de um projeto de um jeito, mas e se a gente pensar em algo que una os dois? Apesar da gente ter um gosto parecido, algumas vezes dá um certo conflito, mas no final, acho que a gente nem percebe. A gente não percebe. Quando a gente viu, já resolveu. Mas é bom que não é um processo, né? Você vai sempre evoluindo. Exatamente. Porque se ela fala assim, ó, eu acho que é assim. Daí você dá uma olhadinha e não. Exatamente. Daí é onde que vocês começam a conversar, olha, eu acho que aqui, esse quarto aqui, não vai ficar legal esse quarto aqui. Vamos, que tal fazer um corredor e colocar o quarto, tal lugar. Então é assim, vocês vão encaixando, vocês vão achando o caminho e vão encaixando as peças. E, gente, não tem coisa melhor, eu sempre falo. É você chegar numa empresa, que nós chegamos aqui hoje, quando ela abriu a porta. Mas, sabe, aquele fluido gostoso, aquele ambiente carregado do Espírito Santo, que você sabe que isso vai dar certo, que já deu certo, que alavancou. Isso que é o gostoso. Mas também acontece o inverso, né? Mas aqui é gostoso, tudo organizadinho. É coisa de mulher mesmo. Mas por isso que é bom ter uma sociedade. É os dois lados. E a gente consegue, se uma ajuda a outra. Às vezes você está presa em uma coisa, você não consegue ver uma saída. Você se prende naquele projeto, você não consegue resolver. Uma visão dela já flui tudo. A gente desenvolveu um projeto para um concurso e não era em dupla. Cada uma desenvolveu o seu. E a gente sentiu dificuldade, depois de tantos anos trabalhando ou estudando juntas, a gente sentiu uma dificuldade muito grande. Tanto que a gente chegou a ligar uma para a outra e falar, amiga, eu não sei o que está. Eu não sei o que eu faço. Mas eu acho que uma acaba completando a outra de uma forma que sente falta. Claro, no final deu tudo certo. Uma acabou dando um toque para a outra lá no WhatsApp depois. A gente se mandou os vídeos, as fotos para poder ajudar. Ah, é. Mostrando. Porque a gente estava muito interessada nesse concurso do Canadá. E daí as duas... Canadá? É, do Canadá com o Brasil. Era para... Se você ganhasse, você ganhava um intercâmbio para o Canadá. E daí tinham 600 pessoas concorrendo. Era de um escritório de arquitetura. Acho que era 44 a arquitetura. E daí a gente queria muito participar, só que era sozinha. Aí cada uma mandava para a outra. Eu pensei nisso aqui. O que você acha? Eu pensei nisso aqui. Ah, isso aí ficaria melhor. O que você acha? E foi desenvolvendo. Cada uma fez o seu. A gente participou. Ficou completamente... E o que que deu? Olha, a gente... Ficou bem colocada. Ficou bem colocada. Ficou bem colocada. Não chegou lá, mas participou. É, mas eu acho que a experiência de um concurso vai mais do que você ganhar o concurso. Então, pensa que aquilo é um aprendizado. Ainda mais para a gente que tinha acabado de sair da faculdade, não tinha experiência com o projeto em si, só reforma e acompanhamento. Então, foi algo que a gente fez desde o desenvolvimento mesmo do projeto até a fase final. E daí a gente pensou, nossa, como a gente é capaz de alguma coisa que a gente nem imaginava. E isso, querendo ou não, sozinha, porque estava uma longe da outra, mesmo apoiando. E foi surpreendente. A gente gostou muito do resultado, apesar de não ter ganhado, né? Mas é importante a participação. Com certeza. Sempre é uma experiência nova. Você é de Marama? Sim. Estou de Marama. Eu não vou perguntar dela, porque eu sei que é. O que que você, vou perguntar para você depois, faço a mesma pergunta para você. Aliás, a pergunta é uma só, mas as duas vão responder. O que que você fez até agora que você gostou muito de ter feito? Olha, eu acredito que o projeto do concurso foi o que eu mais, assim, eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito realizada, porque foi algo que eu fiz completamente sozinha. A gente faz o TCC na faculdade, só que é algo imaginário. Você faz, os professores aprovam, mas aquilo não existe possibilidade nenhuma de ser construída. Agora, esse do concurso, a gente sabia que existia uma possibilidade. E você mandar, você ser aprovado, você ficar numa colocação boa, foi, nossa, uma realização muito grande. Essa foi boa. Essa foi muito boa. Porque sempre tem, né, sempre tem aquele lá, aquele inesquecível e que a gente vai carregar isso para o resto da vida, né. Sempre vai, pode, pode haver muitos outros, né, com curso ou coisa assim, ou mesmo fazer um curso que sempre vocês vão estar fazendo, vocês vão estar se aperfeiçoando na área, né, porque o aperfeiçoamento sempre é bom, sempre tem novidade também. E viagens, mas esse, para ter certeza, que está lá guardadinho. E você? Olha, eu acho que o projeto que eu mais gostei até agora é o que a gente está desenvolvendo em parceria com a Casa da Paz. Porque... Ai, eu faço parte da diretoria. Porque, assim, como o meu TCC foi uma escola infantil, poder ajudar num projeto que tem a ver com esse assunto foi quase uma realização. Porque é muito difícil você chegar nessa área, né, de um projeto tão grande, que atende tantas crianças e atende uma comunidade, né. Então, quando surgiu a oportunidade de a gente entrar nessa equipe e participar desse projeto, eu acho que foi o momento que eu me senti mais realizada. Mesmo tendo feito outros projetos, até quando eu participei do concurso, mas eu acho que quando você faz algo que você sabe que vai impactar na vida das pessoas, é diferente. E é algo que eu sempre acreditei desde o começo da faculdade. Então, quando você vê isso se realizar, é incrível. Então, eu acho que esse foi o projeto que eu, até agora, mais me identifiquei e mais gostei. Te marcou. E a gente vê que a arquitetura está realmente sendo utilizada para aquilo que é necessário, para quem precisa mesmo. E a Casa da Paz precisa, gente. É gratificante mesmo, né, poder fazer um projeto assim e ajudar tantas crianças, na verdade. É muito gratificante. A gente se sente assim. E, na verdade, a gente foi convidada para participar pelo arquiteto-chefe, que é o Edson Brum. E a gente se sentiu, assim, super nova na profissão, já sendo convidada para algo assim. Chefe de vocês, Edson Brum? Ele é... seria um... Beijo para você. Ele fez parte do programa Nossa Casa há muito tempo. Ele está participando com a gente. Ele é o... Arquiteto seria o que está comandando, que está juntando todos os outros arquitetos, engenheiros, quem está... Todo mundo ajudando um pouquinho. E daí a gente ficou assim, meu Deus, eu não acredito, depois de tantos anos de faculdade, já no começo, ser convidada para um projeto tão grande, para um arquiteto tão incrível que ele é. E é verdade. Poder participar e ajudar. E ajudar numa parcela grande, porque a gente entrou de cabeça mesmo e mexeu com o projeto e ajudou em toda parte. Foi muito bom. Eu também acho. Ele fez parte do programa Nossa Casa há bons anos, né? Toda semana nós tínhamos matéria com ele e as pessoas adoravam. Era a gente que tinha um lote... Era duas famílias morando no mesmo lote. Como é que fazia para fazer toda uma reforma nas duas casas? Era mãe na frente e filho que morava atrás. Gente, eu nunca esqueço disso. Ele fez um projeto tão bonito, tão lindo, né? Uma coisa bem separada. Gente, muito lindo, lindo. Isso foi uma coisa que me marcou também do Brum, que é um espetáculo, um grande profissional. E você? Tudo bem, a Casa da Paz é um projeto que te marcou. Agora, vocês já fizeram uma reforma assim que ficou legal? Olha, reforma sempre é algo surpreendente, né? Porque você entra num... Você tem que fazer milagre. É, você entra num ambiente que ele tem... Tudo que é canto tem que aproveitar. Sim. Ele tem uma certa problemática que alguém precisa resolver, né? E daí, quando você começa a pensar na possibilidade daquele ambiente, daí você começa a, literalmente, viajar. E às vezes não é um ambiente assim tão grande, não é uma reforma tão grande. Mas eu acho que quando você para para analisar o cliente e o que ele necessita, e quando você termina o projeto, o cliente fica feliz, eu acho que é isso que é a grande realização, né, da arquitetura. Claro que é difícil você atender todos os pedidos, porque às vezes a pessoa imagina algo que não dá naquele ambiente. Não tem condição. Sim. Não dá para fazer nada. Mas eu acho que o máximo que você conseguir fazer naquele lugar, conseguir proporcionar para o cliente, já torna o que ele projeta uma realização para você. E eu imagino que seja assim para você também, né? É, porque eu sempre falo, céu sobrado, tem escada, embaixo da escada dá para você fazer alguma coisa, né? Não dá? Dá, dá. Sempre tem um cantinho que dá para você utilizar. Às vezes não cabe tudo que a pessoa quer que caiba, mas a gente consegue utilizar ao máximo possível. A gente fez uma consultoria da minha amiga, que a gente fez a reforma do quarto dela. E ela não tinha muito do que utilizar, ela tinha, acho que era 200 reais para fazer uma reforma num quarto. Devo fazer muita coisa, depois eu te mostro antes e depois. E daí a gente se propôs a fazer. A consultoria é que quando você vai lá, você não cobra para um projeto inteiro. Você vai no ambiente, passa duas horas com o cliente, faz as perguntas do que ele quer modificar, e daí depois você passa para ele um relatório com dicas. O que você pode colocar em tal lugar que fica melhor, que cor que você pode colocar na parede, que textura que você pode utilizar, quais são as pessoas que você tem que entrar em contato para fazer algum móvel, alguma coisa que vai ficar mais em conta. E daí você consegue passar um projeto para a pessoa por um custo mais baixo e muito mais rápido. Fica bom para a gente, fica bom para eles. E daí a gente fez isso para ela, aí a consultoria ela fez com a gente, e depois eu fiz para ela a reforma do quarto dela de surpresa de aniversário. E daí a gente fez a revelação. A sensação de ver ela vendo aquele quarto do jeito que ela sonhava, é muito bom, é muito gostoso. É uma realização. É uma realização. Eu fiquei quase feliz que ela. Isso que é gostoso, né? Isso que é bom. Papel de parede ainda é moderno? Olha, eu acho que depende muito do estilo do ambiente e da pessoa que está exigindo. Não, eu acho que depende, tipo assim, claro que depende do estilo que a pessoa quer naquele ambiente, do que, se é viável ou não ter um papel de parede naquela parede, se é adequado. Então, eu conversei com essas duas lindas meninas, apresentei elas a vocês. Nós vamos deixar, dá para deixar o telefone, né? Vamos deixar o telefone de trabalho dela. Vocês podem entrar em contato. Você, moçada, essas moçadas maravilhosas, vocês, que nem ela está falando, né? Você quer um quarto diferente. Toda menina gostaria de ter aquele quarto, tudo ajeitadinho, encaixadinho. Mas tem que ser bem caprichosinha e organizada também. Não adianta ser arquiteta e ir lá fazer aquele quarto lindo, maravilhoso, mas você não cuida. Então, tem que estar sempre bem organizadinho. Cada coisa no seu lugar, o seu quarto sempre vai estar impecável. Que Jesus abençoe grandemente, que cubra vocês de bênçãos. Amém, anjo. Meninas de sucesso. Obrigada. E eu fiquei muito feliz de estar aqui. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada, obrigada por ter vindo aqui visitar a gente. Não tem que agradecer o nosso trabalho. O programa Nossa Casa é um programa de família. Então, é onde todo mundo gosta de ver. Principalmente as minhas amigas de casa, né? Gostam tanto de ver essas coisas todas. E nós que estamos aí, né? De Campo Morão a Maringá. A todos vocês, então, né? Preciso de um arquiteto. Cabeça fresquinha, né? Projetos diferenciados. Tudo bem moderninho. Estão sempre atentos do que há de bom e de melhor. E atualizado no momento. Elas estão aqui esperando por vocês. O endereço está no rodapé do vídeo. E eu deixo ela à disposição de vocês para o projeto. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos vocês que acompanharam a nossa matéria. Eu vou para o apoio cultural. E volto já, já. Diretamente da loja Serafina. Gente, a nova coleção está impecável. Eu já usei uma roupinha casual da Serafina. Várias vezes. Lindão, né? Muito bonita. E você se sente bem. É bem confortável. Então, na volta, eu estou na Serafina.